Eu estou na UPS para conhecer um carro que anda sozinho. Ficou curioso? Então vem comigo conhecer melhor essa história. Professor, explica para a gente como pode um carro andar sozinho. Tem que fazer muito programa de computador de inteligência artificial. É o único jeito. Usando algoritmos que a gente fala, programas de computador que imitam comportamentos inteligentes, comportamentos do cérebro humano, a gente pode fazer um conjunto de programas que no fim consegue fazer o carro andar sozinho. A maior parte do trabalho é estudar como o cérebro humano funciona, como a gente toma decisões e como é que você pode explicar para o computador como que a gente toma as decisões para que o computador consiga depois imitar a gente dentro do carro. Hora de ver se o carro funciona mesmo. Vamos dar a nossa voltinha no carro autônomo. Estou curiosíssima. Vamos lá. Motorista de segurança é aquele que fica aqui, olha. E o Lauro realmente não está acelerando, não está lá. As mãos estão... Isso, Lauro! Põe a mão para cima! Não está nem encostando. Você fez algum curso para ser motorista? Motorista sem ser motorista, né? É, a gente tem, na verdade, um procedimento que a gente segue, né, para estar aqui como motorista de segurança. Tem que ser um motorista habilitado, né, e tomar os devidos cuidados, ficar bastante atento aí, porque o carro, em devidas situações, ele ainda pode tomar atitudes que não são corretas, né. Tem um quebra-mola aqui na frente. Ele detecta e ele mesmo passa sozinho. Exatamente. Ele detecta onde está o quebra-mola, reduz a velocidade. Faixa de pedestre, ele observa, se tem um pedestre passando. Está vendo? Ele reduziu. Tem uma faixa aqui. Gente, adorei o passeio. É muito legal ver o volante mexendo sozinho, mas assim, foi uma experiência muito bacana. Agora fica com mais quanto cult. Tchau, 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 tchau.